Não, eu não vou pensar Que você já me esqueceu E deixar pra trás Tudo que a gente viveu Não é assim Que se acaba um grande amor Juro, eu não vou Esquecer o que passou Não, o amor que eu te dei Era eterno pra durar E ficar sem você Sei que vai me machucar Não é assim Que se acaba um grande amor Juro, eu não vou Esquecer o que passou Eu te amo e não quero sentir Que ficar sem você Pode ser o fim Por favor, abra o seu coração O meu mundo está em suas mãos Não, o amor que eu te dei Era eterno pra durar E ficar sem você Sei que vai me machucar Não é assim Que se acaba um grande amor Juro, eu não vou Esquecer o que passou Eu te amo e não quero sentir Que ficar sem você Pode ser o fim Eu te amo e não quero sentir Eu te amo e não quero sentir Eu te amo e não quero sentir